Olá, engenheiro Flávio Galvão, GTEC Engenharia Tecnologia e Participações. Estamos aqui participando desse grande evento da Intermodal, podendo contribuir com a divulgação de soluções inovadoras, podendo colaborar com o crescimento do setor e dispor a servir a grandes empresas, onde fazemos todas as integrações com sistemas de tecnologia, onde respeitam-se as regulamentações do setor portuário, logístico e demais autoridades que regulamentam o setor. Trouxemos para esse evento a imersão operacional, onde os executivos do setor, os operadores e profissionais que trabalham no setor de portos e terminais logísticos possam interagir e entrar dentro do ambiente para fazer análise de eficiência operacional, redução de custos, treinamento, simulação de processo, promovendo ganhos e maior eficiência e integração entre as unidades da empresa, gerando vários benefícios. Além disso, trouxemos também para o evento a possibilidade alternativa de armazenamento em nuvem em atendimento ao ano 80 e 94, onde com o armazenamento em nuvem podemos proporcionar uma flexibilidade, mobilidade, uma redução de custos e depois também, exatamente, cumprir tudo o que é exigido pelas novas legislações. E sempre em caminho de grandes inovações, desenvolvimento de novas tecnologias, além dos sistemas convencionais que estão à disposição para atender todo o setor e implantação de sistemas no ambiente de portos e infraestrutura logística. E aí Legenda Adriana Zanotto